Música Muito bom dia amigos fãs de luta, eu sou o Valmir Silva, repórter e editor do site Mais MMA. Esta é a quarta edição do programa Mais MMA, o nosso noticiário semanal. E mais uma vez eu convido você a encarar de perto o melhor da notícia. E vamos à primeira notícia, vamos falar de UFC Fight Night 118, que acontece no próximo sábado na Polônia. Na luta principal, Darren Till encara Donald Cerrone. Vamos ver aí o que o inglês falou sobre esse duelo com o Cowboy. Minha expectativa da luta é de sempre, é ganhar e ganhar em estilo. Eu sei que eu sou o cara mais confiante do mundo, isso não é arrogância, isso é confiante a mim mesmo. E sábado todo mundo que acredita em mim vai ver e todo mundo que não acredita em mim também vai ver. Vai ser um show. Nossa. Vale lembrar que ainda no card do UFC Polônia lutam o Arley Alves e Felipe Sertanejo. Ainda sobre o UFC, Rony Jason, campeão do Tuff Brasil, acabou demitido essa semana. Segundo a organização, seria pela má fase do atleta que venceu apenas uma nas últimas quatro lutas. Mas um vídeo viralizou na internet em que supostamente o atleta agride uma mulher na saída de uma festa em Quixadá, na sua terra natal. O fato repercutiu internacionalmente e deve ter contribuído para a sua demissão. E agora a gente fala de LFA 24 que aconteceu no último final de semana. A bicampeã mundial de jiu-jitsu, Mackenzie Dern, brilhou mais uma vez. Ela mostrou evolução em pé, mãos pesadíssimas, antes de finalizar a americana Mandy Polk com um mata-leão. Lembrando que no próximo final de semana temos LFA 25 com Ciro Bad Boy na luta principal, enfrentando o americano Dakota Koshwain. Agora a gente voa para o Japão falar de Reasing Federation. No último final de semana tivemos a estreia de Maria Oliveira pelo GP de Pesos Palhas. Ela teve uma vitória dominante sobre a americana Alissa Garcia e avançou. E no GP de Pesos Penas, o brasileiro Gabriel Oliveira, que não é parente da Maria, nocauteou o experiente, o veterano Tatsuya Kavajiri com uma bela joelhada. Quem conta pra gente um pouco da emoção de vencer na Terra do Sol Nascente é o próprio Gabriel. Fala galera ligada no Mais MMA. Gostaria de falar com vocês aí sobre a experiência que foi lutar no Japão, no Rising. Realizei um sonho de garoto, tá no meio de várias lendas. Conhecido caras como Antisouwer, Frank Shamrock, Sakuraba. Representei nosso país, representei a minha cidade lá na melhor forma possível. Enfrentando um cara extremamente experiente, com 50 lutas agora. O Kavajiri é um cara muito forte, ele baixou de peso, mas ele veio fazendo muita força, sabia que ele ia me colocar pra baixo e ia tentar essa estratégia. Eu tava pronto pra isso, eu treinei bastante. Em dezembro eu tô voltando e com certeza eu vou dar mais um grande show. Tô muito confiante, sei do que eu posso fazer, sei do meu poder. Se eu entrar no GP eu tenho certeza que eu vou ganhar, vou devastar todos aqueles caras. Eu senti todos eles ali, eu vi o tamanho deles, eu vi que eles ficaram impressionados com a minha vitória. E eu não mostrei nada ainda do que eu sou capaz, vocês podem ter certeza disso. E agora a gente fala do que vem por aí no próximo final de semana. Teremos Bellator 185 com a aguardada estreia de Gerard Moussas. O ex-UFC encara o ex-campeão dos médios, Alexander Chemilenko. E segundo Scott Cooker, presidente da organização, uma vitória leva Moussas direto para uma disputa de cinturão. Lembrando que no card preliminar teremos Vinícius de Jesus, o gaúcho buscando a segunda vitória na organização. E também Neyman Grace tentando a quarta vitória dentro do Bellator. No próximo final de semana teremos KSW 40 em Dublin, na Irlanda, terra de Conor McGregor. Teremos a estreia do Caveira Paulo Thiago enfrentando Michel Materla. O cara que ficou conhecido por recusar o contrato com o UFC. Já tinha luta marcada com o Thiago Marreta para se manter no KSW. E diga-se de passagem, uma estrutura fantástica. Teve o segundo maior público da história na edição 39. E agora vem com tudo na edição 40. Também com Adriane Lips, que é a curitibana, defendendo o cinturão contra a compatriota Mariana Moraes, também da equipe PRVT. Equipe PRVT que está em todas. O UFC, como a gente já citou, no Japão e agora no KSW. E o atleta Rauch Manfield, que vem buscando seu espaço nos Estados Unidos, treinando duro na American Top Team, acabou de ser anunciado como o próximo desafiante ao título Peso Leve do Titã FC. Ele enfrenta a Chesu Alton no dia 17 de novembro na Flórida. E antes de concluir a nossa quarta edição, a gente traz um pouquinho mais de UFC. A organização anunciou Max Holloway contra a Frank Edgar no dia 2 de dezembro, na luta principal do UFC 218. Max Holloway faz a sua primeira defesa de título. E Frank Edgar tenta fazer história mais uma vez disputando o cinturão dos penas. Ele que já foi campeão do Peso Leve. Então ele entra para a história como um dos poucos a faturar cinturões em duas categorias, caso vença a Holloway. O UFC também anunciou a revanche entre José Aldo e Ricardo Lamas. Os dois se enfrentaram pela primeira vez em 2014, quando o brasileiro ainda era campeão. José Aldo venceu de forma unânime. Agora eles voltam a se enfrentar no dia 16 de dezembro no UFC Winnipeg, no Canadá. E o atleta peso mosca do UFC, Henry Serrudo, que recentemente disputou o cinturão dos pesos moscas, passou um sufoco na Califórnia, com as queimadas que todos têm visto pelas TVs abertas do mundo inteiro. Ele estava hospedado em um hotel, não escutou o alarme tocar e por volta das 4 horas da manhã, acordou com a própria fumaça, com dificuldades para respirar. Quando ele abriu a janela, o hotel e toda a cidade estavam tomadas pelas chamas e ele conseguiu escapar. Acabou queimando apenas um dos pés. E ele disse em entrevista que se ele não fosse atleta, se ele não tivesse esse vigor físico, ele não conseguiria escapar. A nota triste é que ficaram para trás a medalha de ouro olímpica e o anel de ouro que ele conquistou nas Olimpíadas no Wrestling em 2008 na China. Bom, foi para a conta a nossa quarta edição. Agradeço a companhia de cada um de vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, clicando na logomarca aqui no cantinho do vídeo. Dá aquele joinha. E antes eu quero agradecer a Bombox, nosso apoiador, a Cage Tech e a Prime Sports. Até a próxima semana!